Conheço Terras de São Bento 2. É um novo conceito de cidade planejada, segura e tranquila. Plantão de vendas Anel Viário Rotatória Limeira Corderópolis. Realização Grupo Ingepe. Vendas Imobiliária Foster. São Carlos e Independente se enfrentaram pela sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A3 no último sábado. Enquanto a equipe da casa vinha de vitória fora de casa contra a Santa Cruzense, o Galo empatou em casa com o Água Santa em 0x0. Mesmo fora de casa, os torcedores do Independente estiveram presentes no Luizão. No primeiro lance, no cruzamento de Rafael, Jason se atrapalhou e a bola foi na trave. Na sequência da jogada, no cruzamento do escanteio, na indecisão da zaga, Renato foi na rede. São Carlos 1x0. Em cobrança de falta, o Galo responde. Aos 13 minutos, o Independente só chegava nos chutes de longa distância. Neste lance, o São Carlos pediu pênalti. A equipe da casa chegava com facilidade. De longe, bem de longe, Thiago Índio arriscou. Luciano Pintinho fez ótimo corte, mas na finalização, não foi feliz. Aos 25 minutos do primeiro tempo, a principal jogada do Independente seguia com chutes de fora da área. Aos 26, na pichotada de Renato, Negueba aproveitou, tomou a frente e sofreu a falta. Pênalti para o Galo. Na cobrança, Dairo bateu para fora. No lance de Negueba, Cleitinho finalizou mal. Nesta falta, em cima de Luciano Pintinho, Lucas Franco recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Nesta ocasião, o Galo tentou várias vezes. No levantamento, ninguém chegou. No cruzamento, Denner só parou na defesa de Rubão e no travessão. Quase o empate do Galo. No primeiro tempo, foi só. São Carlos 1, Independente 0. No segundo tempo, Galo voltou ligado. Ao sete, Jason trabalhou bem. No contra-ataque, Raniel quase ampliou. Na jogada seguinte, Dairo fez tudo certinho, mas finalizou para fora. Rubão, ex-independente, continuava trabalhando. O alvinegro da Vila era só ataque. Mas quem não faz, toma. Rafael Oller aproveitou o contra-ataque e ampliou. São Carlos 2 a 0. Buscando o empate, o Galo seguia beliscando. Até que, aos 32 minutos, na cobrança de falta, Cleitinho colocou nos pés o zagueiro Denner. Ele teve tranquilidade para diminuir o placar. 2 a 1. Álvaro Gaia e o Gandula não falavam a mesma língua. Já nos acréscimos, só dava independente. Era praticamente ataque contra defesa. Porém, ficou só na tentativa. Final de jogo em São Carlos. São Carlos 2, independente 1. Jason, certamente esses pontos que o Galo deixou em São Carlos vão fazer muita falta para o time no decorrer da competição, né? Com certeza vai fazer falta. As circunstâncias do jogo, nós com a mais, um pênalti perdido, vai fazer falta. O time entrou desligado, principalmente no momento em que tomou o primeiro gol deles? O primeiro gol foi, bem dizendo, o primeiro lance da partida. A gente entrou, acho que, meio desligado, meio lento na partida. Mas, isso não pode acontecer, mas a gente vai acertar para a quarta-feira. Fabiano, o que aconteceu com o Independiente, lá em São Carlos? É uma das fatalidades que acontecem no futebol? Acho que, né, acho que... Coisa que acontece, não tem como ficar falando, tentando justificar, achando um erro. Acho que, coisa que acontece, acho que o time deu uma acomodada, isso ficou nítido. Achou que ia fazer o gol a qualquer momento e... Isso é coisa que não acontece no futebol. Vocês viram aí, segundo tempo, a gente com a mais em campo e tomamos o segundo gol ainda. Você não pode falar, mas nós podemos. O São Carlos, com todo o respeito, é um time fraco, vai perder pontos para muita gente nessa competição, né? Não, com certeza, acho que não pode tirar os méritos dos caras também, porque os caras derrotaram a gente, a gente estava batendo em todo mundo e perdemos para eles. Acho que tem que respeitar, mas fica nítido que tem pouca qualidade, que a gente entregou os gols mesmo e acho que, enfim, acima de tudo, a gente perdeu para a gente mesmo. Presidente, o time veio para São Carlos num dia antes, se concentrou no hotel e, de repente, apresenta o que apresentou em São Carlos. É doído, né? É, Cezinho, é doído. Nós estamos fazendo todos os esforços, a diretoria, para tentar dar a melhor estrutura possível. É doído, mas é, erguei a cabeça, foi um jogo atípico, o time não entrou bem desde o primeiro tempo, jogando, nós jogamos com um jogador a mais desde o primeiro tempo, quase o segundo tempo inteiro e... Perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti. Eu falei, é um jogo atípico, até agora esse campeão eu não tinha visto um jogo desse no nosso time. Tem que erguer a cabeça, o campeonato é um tiro curto, é jogo de domingo a quarta, domingo e quarta, temos um jogo quarto contra o América. Se tiver que trazer jogador, nós vamos pedir, vamos tentar trazer algum jogador aí para reforçar esse time, porque o intuito nosso de todos, acho, da parceria, da diretoria, é subir. Então, um jogo desse é para esquecer, literalmente, pensar já contra o América e trazer essa vitória. Ganhou o derby, de lá para cá foram dois jogos, um em casa, um empate contra o Água Santa e essa derrota em São Carlos. A vitória no derby teria subido na cabeça dos jogadores, na sua opinião, ou longe disso? Não, longe disso. A vitória do derby foi um derby, né, mas é um jogo que vale três pontos, como valeu três pontos o jogo contra o Água Santa, valeu três pontos o jogo de hoje. Nós temos que ir conquistando esse ponto, não pode perder ponto dentro de casa, dentro de casa tem que buscar a vitória, e quando der, buscar o empate é uma vitória. Fora de casa, o time quer subir, não pode perder ponto. Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri